Nesse temporal comecei a minha caminhada Sei que depois dessa tempestade a calma irá chegar Dentro do peito trago o meu passado Do que eu sinto tudo o que eu prefido Já tive tantas beijas que a frente abre Minhas músicas vezes que não vou se apagar E nessa vida eu vou sempre mudar E se não vou a lutar e eu vou desculpar Vamos seguir em frente crescendo toda a dor Vamos nos superar Você ensinou maneiras pra continuar A força nasce quando temos um sonho a realizar Tente enxergar o meu poder interior Veja agora o quão forte eu me tornei Leva viva vida pesa Tantas vezes eu perdi a razão Tantas vezes você entendeu? Você me fez confiar É tudo o que me fez acreditar E o que está por vir não pode nos descer Com nossas forças nós vamos vencer E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.